Réviú Deu um barrio humilde, barriba na naia Deu um mocha do chico, vida feia Tô um dia a vida, mire ele passa vai Usos olhos que erguem e tenta timor Usos olhos que erguem e tentam, me lembram de um barrio Mas com minha fé e com minha esperança Vida tudo assim e com ele fluiu cai Quero que me siga tentando, me lembram de um boque parada Quero que me siga tentando, me lembram de um boque parada Mas com minha coragem um dia a ser que Vida um minuto, me escutam o ratão só Um contexto forte, eu te sei mais a ver Vista mi flet, quem te interessa de mim? Um cara rabia poste e chão precoce Trouxe-me no ovo, acaba que tá vai Mas com minha fé e com minha esperança Vida tudo assim e com ele fluiu cai No Todo assim e tentado, me lembram de um boque parada Todo assim e tentado Sho начал, sem muitas e gol Co причita sigo, Lobo cai Lobo cai Eu teo esperança mi ti Lobo cai Pelo trajo de turbos, peraça Aunque vou pra mim, torne-me para o seguinte Pelo trajo de uma louca Pelo trajo de um lobo kai Para mim, para mim, Luvokai Um dia o lobo está, tá com se assle Um dia o lobo está, tá com se assle Se bom quer e cair, não me garam undo Robocai, sim, moro que cai Robocai, não me põe pia Robocai, caia, caia, cura tu sol Robocai, caia, cura tu sol Ta bocota viva, é vivo Robocai, feio, vi esperanza miti Robocai, caia, que linha de raio vai pegar Robocai, duro, madeira, erro, perotó Robocai, caia, camiche, chama, topista, vixi lá Robocai, Robocai, fami, fami, mes Robocai, si un dia lobo a, ta conza slep Robocai, un dia lobo a, ta conza caim Estima, si boeri cai, Robocai, no me garamundu Robocai, si bono que cai, Robocai, no me põe pia Robocai, caia, caia, cura tu sol Robocai, caia, cura tu sol Robocai, caia, cura tu sol Robocai, caia, 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 ca Obrigado.